Eu vou tirar, eu tenho dois, tenho três baús pra tirar lendária, hein? Será que eu vou tirar lendária, mano? Façam suas apostas, hein? Eu acho que eu vou tirar lendária porque eu tô sortudo pra caramba nos últimos dias, mano. Eu vou abrir aqui, vida louca, ó. Eu falei! Eu falei que ia tirar uma lendária! Eu falei, irmão! Respeita a minha história, caralho! Eu falei que eu ia tirar lendária, meu querido. Ah, tá tirando, velho, na mo... Calma aí que veio mais lendária, calma aí que veio mais lendária. Não, aqui não veio, mas de boa, de boa, de boa. Mas aqui vai vir, aqui vai vir mais uma lendária, aqui vai vir mais uma lendária, confia, ó. Ó, 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 ó. Meu Deus do céu! Puta que pariu! Nem fudendo, mano! Nem fudendo, velho. Meu Deus, eu falei que ia vir... Ah, mano, nem fudendo, tá de saga. Um beijo, galera do YouTube! Tamo junto, caralho! Bom, galera, vocês viram o que aconteceu durante a live. E é o seguinte, hoje vamos jogar aqui, nessa minha conta, nível 10. Que eu estou quase... Quase não, mas eu estou perto de upar meu gigante para o nível máximo, mano. 150 cartinhas. E como vocês sabem, amanhã ou hoje, não sei se é amanhã ou se é hoje, acaba a temporada. Então tem chance de eu tirar mais gigante aqui nessa minha conta, mano. Então, pelo amor de Deus, espero que venha mais gigante nessa minha conta. E não esquece de deixar seu like, galera. Pelo amor de Deus, eu acho que esse vídeo aqui merece 1.500 likes, né, mano? Porque eu estou absurdo no hack de ganhar a lendária, mano. É absurdo como eu estou com sorte para ganhar a carta lendária nesse jogo, mano. E é isso aí, deixa o seu like. Quem sabe você pegue um pouquinho da sorte que eu estou tendo. Bora tentar bater 1.500 likes. E também, se você for no meu canal, já se inscreve aí. E bora puxar uma partida aí, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai sair desse bagulho aqui. Se ganhar ou perder, a gente vai. Só uma partidinha só para curtir aqui. Peguei o meu xará, o vinição aí. É nóis, vinição. O que você vai começar jogando aí, irmão? Nessa minha conta aqui, eu não lembro se eu comentei para vocês, mas eu já peguei 4.300 nela. Que é... Que é o que eu costumo conseguir nessa minha conta, velho. É difícil eu conseguir bater mais que 4.300, mano. Sinceramente, é bem difícil, mano. Então, eu acabo nem... Ah, o cara já tem horda nível máximo, mano. Que absurdo. Vou botar você aqui. Provavelmente, ele vai levar lá. Não sei se ele vai levar lá, mano. Talvez ele leve lá. Ah, ele levou lá. Bom, começamos bem mal nessa bagaça, velho. Vou tentar sair com o meu combo padrão aqui, ó. Bruxa sombria, gigantão e semi... Cemetery, mano. Vamos lá. Vou ser aqui. Eu acho que a gente leva lá também, mas o problema é que ele vai vir no contra-ataque absurdo, né? Mas não levamos. Beleza. Beleza, beleza não, né? Mas beleza. Nada beleza, mas beleza. Agora com... Nível 3 aqui, mano. O cara tem carta máxima, velho. Tem o bárbaro e a horda de servos. Igual eu tenho na minha conta nível 11 também. Igual eu tenho na minha conta nível 11. O cara tem também, velho. Aí... Aí a zé da marmita, né, meu compadre? Vai chegar? Vai chegar? Vai fazer o seguinte, ó. Vou botar você aqui. Puta, que merda. Aí ele me fudeu demais, hein? Nossa. Aí o cara me azedou a marmita, né, meu companheiro? Aí o cara... Olha isso, mano. Olha isso, irmão. Nem a pau, Juvenal. Agora eu tô lascado. Agora eu não defendo isso aqui, mas nem cavacatu, seu irmão. Se em 20 segundos eu der PT nele, é GG, mano. Ah, vamos levar uma, né, mano? Pra não ficar tão feio. Vamos botar mais um coletor aqui só pra eu tentar, meu irmão. O cara tinha tudo pra calterar meu deck, mano. Quando tem bárbaro... Quando o cara tem bárbaro, ele consegue calterar muito meu deck, mano. Porque meu deck basicamente é gigante, tropa atrás do gigante e cemitério lá na frente, mano. Quando o cara tem alguma coisa pra calterar meu gigante... Que já é forte. O cara bota uns bárbaro nível 3 ali, arregaçando uma bagaça. Aí só sente e chora, né, meus irmãos? Mins a Deus. Mas, bom, galera. É isso aí. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Se você é novo no canal, já se inscreva aí. E é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu! Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, se senta o dedão no like. É nóis. Uh!